Olá, meu povo! Estou chegando pra aquele nosso vídeo, querido, de acabados. Aquele momento em que a gente sempre paga um produto que no início a gente achou que gostava, né? Ou que a gente comprou pra dar uma chance, porque uma amiga disse Ah, vai, você não tá sabendo usar. Ou a gente elogia, a gente notece alguma coisa muito maravilhosa. E hoje eu vou dizer pra vocês que do jeito que a minha sacola de acabados tá cheia, assim, dá até pra eu fazer galinha gorda. Galinha gorda de acabados. Faz o que eu mando? Tá, se não fizer, toma bolo. Ninguém vai tomar bolo aqui, não. Porque agora é a hora da gente conversar sobre os acabados de março barra abril. O que será que volta? Não volta. Conto tudo pra vocês agora. Bora lá? Ó, vou dizer pra vocês que eu estava muito ansiosa e animada pra fazer esse vídeo de acabados. Porque tem umas coisas que são novidades, que acabaram de ser, tipo, lançadas. E eu usei bastante, então já trouxe pra cá. E vou começar já sendo pidona, né? Já vou pedir pra você que tá aí do outro lado assistindo esse vídeo. Se você gostar, não esquece daqueles 3, 6 maravilhosos, ó, mirabolantes. Curtir, comentar e compartilhar pra mais pessoas chegarem por aqui. Pro seu YouTube, entendendo o que é que você curte e te indicar mais vídeos no estilo. E, claro, também me ajudar, tá? Então curte, comenta e compartilha. Vamos começar a sacola com o lançamento? Vamos? Com o brinde de boticário. Porque boticário, nem sim, Mernão, ela inventa de fazer aquela promo maravilhosa que você tem que correr no aplicativo pra garantir o seu brinde. E eu adoro, né, quando isso acontece, porque é um jeito da gente experimentar as coisas. Então, o primeiro acabado é o sabonete líquido íntimo do Cereja Livre. Que eu até já comentei com vocês no vídeo, né, que eu mostrei que eu tinha ganho esse daqui e tinha comprado o grande. Que pra mim, toda vez que eu vejo o nome dele, eu só lembro do Charlie Manson. Na verdade, eu lembro da série Aquarius. E porque o Cereja Livre chamava Cereja, e o Cereja deles é a vulva, e eu fico, sabe... Até sendo uma piada interna super louca, que só quem assistiu vai entender. Mas, enfim... Lari, o que você achou desse sabonete que é o que a gente quer saber? Eu gostei, gente. Eu gostei bastante dele. E, ao mesmo tempo, também fiquei meio encucada, porque a sensação desse... O sensorial desse sabonete é que nem quando você toma banho com o Dove. Eu já contei pra vocês que eu não gosto de tomar banho com o Dove. Lari, por que você não gosta de tomar banho com o Dove? Por que ele lembra o Dove? Porque ele deixa resíduo. E dá aquela hidratada que você consegue sentir ali que ainda tem alguma coisa no seu corpo. Eu tenho essa coisa com o Dove. E com esse sabonete é assim. Ele deixa uma maciez, ele deixa ali um toque de como se ainda tivesse alguma coisa. E o meu cérebro quer limpar pra ficar não sentindo nada ao toque. E, às vezes, isso é complicado, porque acaba machucando a pepequinha. Mas eu consegui me controlar e entender que é o que ele faz ali. Ele tem probióticos e ácido lático e panthenol. O que eu acredito que é o que faz com que ele hidrate bastante esse panthenol. De fato, ele hidrata muito. Ele tem um cheiro bem gostoso. E, assim, é um cheiro gostoso e doce. Me lembrou algum produto que eu já testei. Não sei se da própria Boticário ou de outra marca. Mas, assim, tem esse toque adocicado ali, levemente leitoso. É bem gostoso de usar. O único defeito dessa amostra é que tem um buraco muito grande. Então, se você não tomar cuidado, você acaba despejando isso aqui tudo na mão. O normal, né? O oficial, eu não sei se é assim. Mas esse daqui, pelo menos foi. Lali, ele volta. Volta, porque eu comprei o grande, tá? Já que a gente tá falando de pepeca, vamos continuar logo no clima de pepeca. Porque também acabou o meu sabonete íntimo anterior, que eu amo. Que é o Dermacid Pro Bio, na fragrância feminina floral. Femina floral. Cara, eu amo isso aqui. Eu uso isso aqui desde antes de menstruar. Porque a minha pediatra passou pra mim. Ela, né? Passou quando eu tinha 8 anos. Então, eu sempre usei isso aqui. É muito, 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 muito bom. É um produto super recomendado. Eu gosto bastante do cheiro do Dermacid, da sensação do Dermacid. E sim, eu planejo voltar a comprar. Desses produtos todos, porque agora tem vários sabonetes íntimos, né? Que tem no mercado. O que eu acho ainda mais legal, mais recomendado, é realmente o Dermacid. Porque foi um dos primeiros. Então, eu acho que se você tá aí na dúvida, vai nele. Que não tem eu, tá? Melhor de todos. Também acabamos o spray selante, meu cronograma perfeito, da Dabelle. Dabelle é uma marca que a gente vive uma relação de amor e ódio, né? Eu ainda não sei se vivo totalmente uma relação de amor e ódio, porque eu não gosto do cheiro dos cremes. Mas, em parte, eles funcionam. Porém, gente, com tratamento, vale a pena você dar uma olhada. Principalmente nesse spray selante. Porque ele é muito bom, principalmente pra você aí que tem cabelo poroso. Que nem eu. Que tem cabelo casteado, sabe? Isso aqui é mara. Que tem cabelo que forma nó, muito fácil. É quimicamente tratado também. Porque ele ajuda a selar as cutículas. E aí você fixa ali no seu cabelo o tratamento que você fez durante o banho. Mas, fora isso, ele amacia o cabelo de um jeito que você desembaraça mais fácil no pós-banho. E, realmente, o cabelo fica selado e com brilho, né? Ele acaba também tendo essa função acidificante, porque ele tem vinagre de maçã na composição. Ele hidrata também, porque tem depantenol. Então, é um produto bem bom. E, sim, pretendo ter novamente. Na verdade, já tem, porque eu já comprei, porque eu não vou dar bobeira de ficar sem, tá? O próximo acabado daqui é nada mais, nada menos do que o Cleanser Oil da Biore. Ele tá na embalagem do Cleanser Cero. Mas, na verdade, o que tava aqui dentro antes era o Cleanser Oil. Porque eu não ia comprar uma embalagem de Cleanser Oil, né? Porque a Biore tava dizendo lá no negócio do refil que é melhor você botar no produto. Não, minha filha. É da mesma marca de vocês, vai ser lá mesmo. E foi assim. Gostei bastante dele. Eu gostei muito do Cleanser Oil, tanto quanto eu gostei do Cleanser Cero. O único que eu não curti muito, assim, mas com muitas ressalvas, foi a Bisnaga, que é o Cleanser Gel. Sabe? Que é tipo uma pomadinha, assim. E é mais consistente. Mas os outros dois eu gostei bastante. Ele realmente tira muito bem a maquiagem. O único drama, pra mim, é que sensibiliza... Meus olhos ficam bem sensíveis, então ele me causava um pouco de ardência. Diferente do que eu tô usando atualmente, que é o da Radalabo. Quem segue lá no Ibelezei já viu. E ele acha que tem um resíduo mais oleoso. Porém, é bom porque você precisa de menos produto pra remover, né? Pra amolecer a maquiagem e retirar bem do costume. Então, é aquela coisa de você ter ali que equilibrar se o sensorial te incomoda ou não. Como me incomoda, eu vou voltar assim a usar. O único drama é se tá difícil de achar. Mas vou voltar assim a usá-lo. Já que a gente tá falando de rosto, bora falar sobre o NC10, né? Da Principia. Esse daqui é um serum de 10% de niacinamida e 1% de zinco. Eu comprei ele na Black Friday do ano retrasado. Black Friday de 2021. Quando eu comprei a vitamina C em pó da Principia, né? Que é um produto que você compra e você bota e dilui. E aí você tem que usar com três produtos que eles... Com um dos três ser os indicados pra fazer isso. Eu comprei esse daqui pra testar. E assim. Gostei. Mas, na verdade, esse produto funciona melhor como hidratante facial. Sabe? Por causa da niacinamida. Com a vitamina C, eu confesso pra vocês que era uma experiência traumática. E eu não sei onde eu tava com a cabeça. Quando eu fui inventar de usar um produto que você tem que diluir na hora. E eu não sou boa com quantidade. E aí eu ficava puta da vida. Virava um inferno. Sobre oleosidade, etc. Bom, eu percebo que ele hidrata muito bem. Mas ele não segura tanto oleosidade, assim, né? E também hidratante não tem essa função. Então, gostei. Acho que deixa a pele macia. É um bom hidratante pra pele oleosa. Melhor do que o ácido hialurônico da Príncipe. A Lali, não. Ainda fico com o ácido hialurônico. E não, não pretendo voltar a comprar, tá? Acabamos também. E esse daqui bate o meu coração. Porque quem acompanha este canal sabe o quanto eu amo esse produto. Acabou o meu leite hidratante de banho de Coffee Woman 2. Gente, isso aqui é muito bom. Sério. Isso aqui pra mim é viver um momento de spa. Eu já comentei em um vídeo aqui no canal. Que, definitivamente, eu tenho certeza que eu cheguei aos 30. Que os 30 é a minha praia. Porque eu troco hoje em dia qualquer tipo de viagem, de aventura. Pra um dia de spa. Pra massagens, pro bem-estar. Só pra ficar ali, ó. Descansando. E isso daqui pra mim, nos dias em que eu fico muito estressada. À noite, tomar um banho morno. E passar isso aqui no corpo depois. Me poupando o trabalho de ter que sair e hidratar a minha pele. É perfeito. Não só pela essa comodidade, mas pelo cheiro. O cheiro relaxa. O cheiro envolve a gente assim de um jeito que é muito, muito, muito gostoso, gente. Sério. Isso aqui é a maravilha do mundo. O Boticário. Relança ele pro Dia das Mães. Eu sei que talvez a dona Boticário não relance ele pro Dia das Mães. Porque ela vai lançar, né, um produto parecido da linha Lili. Você vai comprar, Lali? O que é que vocês acham? Se tiver o cheiro do Lili Assetimato, é óbvio que eu vou comprar. Porque eu sou viciada naquele cheiro. Mas ainda assim, esse daqui pra mim é perfeito. Então, se um dia voltar, eu pretendo comprar. Como não tem mais a circulação, não comprarei, não pagarei, assim, o horror que estão cobrando no chapito pra esse daqui. De pele, eu acabei o Puriance Ultimate Gel Renovador. Eu adoro esse produto. Uso há bastante tempo. Uso desde a primeira fórmula dele, que foi lançada em 2015, ou 2014. Usa há bastante tempo. É muito bom. É um gel que tem... É um gel renovador que ele tem uma fórmula toda limpinha, assim. É muito limpinha e boa. Ele tem ativos naturais, como a Nica e a Lecrim. Então, assim, você passa na pele. Ele ajuda muito com essas espinhas que estão mais ativas. Dá uma secada. Algumas pessoas costumam até usá-lo como uma espécie de primer. Mas são aquelas pessoas que têm uma rotina de beleza, de maquiagem bem clean, bem leve. Que faz, assim, o mínimo. E gostam bastante. Eu gosto também bastante dele. E sim, eu pretendo voltar a comprá-lo. Não agora, porque eu tô com um produto novo da SDI. Que tem uma função parecida com ele pra usar. Mas sim, é um produto que eu pretendo voltar a comprar. E eu indico super. O Puriance Ultimate, tá? Aliás, até o gel de limpeza dessa linha também é muito bom. Acabei a basear com o hidratante de Quentes Berenice. E aí vocês vão falar, ah, Lali, ainda tem o resto de produto aqui. Corta, passa. Não. Não porque eu sei que tem o resto de produto aqui. Sabe? Eu sei que deve ter aqui, assim, na lateral. Mas por que você não vai cortar, Lali? Por que eu vou cortar e vai render mais de um uso? E aí eu vou fazer o quê? Não vou poder jogar direito no lixo, porque a minha lixeira é branca. E aí vai suzar. Não vou poder usar porque ele vai ficar expulso ao ar e vai entrar micro-organismo. Ah, você bota um negocinho, você faz aquilo. Não, gente. Você cortou, você violou. Você tá procurando sarana pra se coçar. Eu acho que quando a gente corta, é viável só pra se você, tipo assim, tava ali naquele processo, só sai um tico de nada e você precisa terminar e não tem... É uma emergência. Mas pra vida, não. Não, não. Não. Não quero ser econômica nessa parte, assim, não. Tá? E, enfim. Eu adoro essa base. Apesar dela ser tida como uma base aqua hidratante, não é aquela base hidratante que é, tipo, pesada. Não é aquela... Pesada no sentido, assim, de hidratar demais e seu rosto ficar brilhando, ficar estranho, não funcionar. Não. Não é a dela, sabe? Ela é uma hidratação que é sequinha. Ela dá uma equilibrada. E pele oleosa, pra quem ainda não sabe disso, precisa de hidratação. Hidratação é diferente de oleosidade. Água e óleo não se misturam, são coisas distintas. Quando eu uso essa base, eu percebo que minha oleosidade fica super controladinha, a pele fica muito bonita. Então, gosto bastante dela, sim. Gosto dela até mais do que a Super Matte, que é até a base que eu tô usando hoje, que eu tô usando no momento. Então, sim, pretendo voltar a comprar. A minha cor é a 12Q, tá? O que mais que temos aqui de acabado? Ah, esse daqui eu não pretendo voltar a comprar, não. O produto solar Nivea Triple Protection Acne Oil Control, que é um daqueles protetores da Nivea com fórmula asiática, mimimi, momo, morro, abercalos e as baleias. Não, não pretendo voltar a comprar, não quero testar as outras fórmulas, não. Muito obrigada. Não vou cortar eles, né? Porque eu não amei isso aqui, não gostei. Sei que muita gente gosta. Ótimo. Sejam felizes com ele, mas pra mim não funcionou. E, enfim, eu não me sentia bem usando esse protetor. Ele tem muitas vantagens. Ele tem proteção contra filtro, né? Contra luz azul, né? Ele tem antipoluição, mas não é a minha, gente, sabe? Não é. Então, não pretendo voltar a comprar. Eu acredito que pra quem tem uma pele mais pra mista e que não viva numa cidade tão quente e úmida, talvez funcione. Mas, porque não é a minha condição, então, não. Não volta, não. O que mais? Ah, esse daqui volta com toda certeza, que é a Bruma Hidratante Revitalizando a Juba, da White Care. Volta e eu já comprei. Porque ele acabou junto com o selante da Belle e eu comprei logo os dois de uma vez. Esse aqui é muito bom. Eu tô esperando a hora que a White Care vai me decepcionar. Porque até agora, tudo que eu comprei da marca, e não foi pouca coisa, eu amei. Amei, indiquei pra amigas, amigas erraram a dica, compraram outra coisa, me reinfluenciaram, enfim, uma loucura. E esse daqui, ele é ótimo, porque quando você finaliza o cabelo com o creme da White Care ou com o gel, e aí tem tipo uns dois, três dias, você quer dar uma revitalizada e tal, você só abre o cabelo, vai borrifando isso aqui, abre do lado, borrifa mais um pouco, abre e tal, e o cabelo volta ao normal, como se eu tivesse acabado de finalizar e secar. Tipo, ele fica perfeito. Ele só fica. Ele só olha pra sua cara e diz, é o que você queria, minha deusa? E você diz, sim, meu bebê, era o que eu queria. Perfeito, perfeito, perfeito. É caro? É caro. Não é super barato, mas assim, gente, vale cada real investido. Cada lulinha que você empregou nisso daqui, vale a pena, tá? Então sim, eu volto a comprar. E ele é ótimo pra você que ama cabelo super definidinho, tá? Deixa eu ver essa dica. Na verdade, vários produtos da White Care é ótimo pra quem é cabelo super definidinho e tem problemas com o Frizz. Outro que acabou, e esse daqui sim, eu volto a comprar também. Na verdade, também já voltei a comprar. É o SOS Cachos, óleo de manga, gel de controle, gel controle de Frizz. Sim, amo isso aqui. Porém, agora eu tô usando e tô intercalando mais o uso dele, porque quando eu comprei eu fiquei usando assim direto. E meu cabelo é um cabelo cretino, muito, muito cheio de vontade, muito exigente. E ele é aquele tipo de cabelo assim, se você usar direto um produto, ele faz o snob e aí começa a não dar mais certo. E como eu gosto muito desse produto, né, e já conheço meu cabelo depois de 5, 6, 6 anos quase de transição, eu vou com calma. É um produto que é muito bom, foi uma dica de Mônica. Mônica, inclusive, eu sei que você, a dica foi o creme. Mas, por causa, né, da dica do creme, da linha em si, eu acabei conhecendo isso aqui, esperando, ah, já tem um negócio, eu vou comprar agora. Eu comprei esse aqui, depois eu voltei e comprei o creme. Eu sei, mas sua dica arrasou. Não desmereça a sua dica, Mônica, por favor. Ele é maravilhoso, gente, sério. Amo muito isso aqui. E o bom é que ele dá definição, dá brilho e você não perde comprimento dos cabelos. Então, é a perfeição na taça da terra, tá? Então, sim, tentando voltar a comprar. Por fim, acabou a máscara para cílios Eudora Solturo 5.0. Na verdade, ela não chegou bem a acabar, mas ela já estava um tanto quanto seca. Eu já estava cansada de raspar o tacho, assim, para tirar. Então, né, acabada. Lali, você vai voltar a comprar? Olha, eu não sei, porque agora eu estou vivendo um momento gourmet de corretivo e de máscara para cílios, então eu quero experimentar outras coisas. Mas é uma máscara que eu recomendo super, tem um preço muito legal, né? Um custo-benefício razoável. Eu acho que ela saiu de... Não sei se ela ainda está em linha, porque lançaram uma nova versão, né? 8, 6, 7, enfim. Mas se ela ainda tiver, eu acho que é legal, porque ela te dá um volume, ela te dá comprimento, assim, ela alonga os cílios, não incomoda, não fica grumeadinho. Quem usa óculos e tem os olhos sensíveis, vocês vão amar isso aqui, assim. Porque ela é simplesmente perfeita, tá? Mas não pretendo voltar a comprar por agora, não. E eu acho que é isso, gente. Acabou mais alguma coisa aqui da minha bolsinha. Não, só tem dois suítios, né? Não, não é nada. Então, é isso. Esse é só os meus acabados. Quero dizer pra vocês que eu gosto muito de fazer vídeo de acabados. Eu gosto muito do feedback de vocês. É por isso que agora, nesse momento dos nossos 3, 6, né? Do momento de comentar, eu preciso que vocês me contem o que andou acabando por aí e que vocês super vão repor. E o que vocês vão comprar. Me conta aí, né? O que deu certo, que vocês gostam, que vocês não abrem mão. E o que, dos meus acabados, vocês ficaram curiosos pra experimentar, tá? Me conta aí, porque é aquela coisa. Esse canal, gente, é uma troca ali. É uma comunidade onde a gente troca muita dica boa. Então, faz isso pra mim, porque eu vou ficar feliz. Não esquece de compartilhar pra mais pessoas legais chegarem por aqui. E de curtir o vídeo, pra seu YouTube entender que você gostou do canal, te indicar mais vídeos, te avisar quando entrar coisa nova. Mas lembra, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo aqui te esperando, tá bom? Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri